Bom, nesse vídeo aqui eu vou demonstrar como eu faço para traçar um tronco de icône saindo do cilindro com enche 90 graus Ou uma redução, inserta num tubo, poderia chamar assim também Bom, nesse caso é esse aqui Essa boca maior aqui Ela vai ter o mesmo diâmetro desse aqui Desse tubo aqui Que está com 74 Nesse caso aqui, mas eu vou fazer com 80 Eu vou fazer essa boca maior com 80 A boca menor aqui vai ficar com 50 E a altura, que seria daqui Da base do tubo até essa base aqui A ponta aqui da boca menor Vai ficar com 60 milímetros E o ângulo aqui é de 90 graus Primeira coisa que eu vou fazer aqui Eu fiz essas linhas se cruzando aqui No ponto onde eu acho que eu vou começar Meu desenho Que eu vou ter que começar meu desenho Começar ele fazendo ele daqui de cima E aqui eu vou ter que usar toda essa parte aqui de baixo Eu acho que eu vou abrir aqui o meu diâmetro de 80 Que é a boca maior Vou colocar um raio de 40 aqui Vou fazer aqui meu raio E vou abrir uma boca de 80 milímetros ali Vou ter que fazer um desenho No tamanho real da peça aqui Vou fazer aqui, vai ficar bem pequeno Agora eu acho A altura Que é de 60 milímetros Só que a altura eu vou ter que pegar Dessa base aqui, dessa ponta aqui Vou chamar esse ponto aqui de B Aqui, ó Desse ponto B Pra baixo vai ser minha base Que vai ficar com 60 Então eu coloco 60 milímetros ali Aqui Bom, dá pra ver aqui mesmo Tá ali, 60 milímetros Eu vou traçar uma linha no esquadro ali Fica mais ou menos isso E essa Essa linha aqui Vai ser minha boca menor Vai ser de 50 Eu vou abrir Com 50 aqui Abrir 25 ali pra cada lado Aqui Bom, eu vou abrir só 25 Vou pegar só o raio também Vou fazer mais um semicírculo ali Pra fechar o traçado Agora eu vou ligar Vou ligar as bordas ali do Do círculo maior Pro semicírculo menor Liguei uma borda Vou ligar a outra Só que essa outra aqui É importante isso aqui Essa outra aqui eu vou ligar Pegando ali nas bordas Só que em vez de eu ligar De uma borda na outra Eu vou ligar Até o momento que ela cruza Essa linha aqui Essa linha aqui Que tá na No horizontal aqui Não, na vertical Aqui ó Até o momento que ela cruza Vou precisar daquele ponto ali Esse ponto aqui Vou chamar esse ponto aqui De A Não apareceu ali Mas tá ali Não dá pra entender aqui Agora nesse ponto A aqui Eu vou traçar uma linha no esquadro Em relação a essa linha aqui Acredito que esse aqui Teja bom Bom, agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou dividir esse Semicírculo aqui Que tem cinquenta milímetros Vou colocar aqui Esse aqui tem cinquenta E esse aqui Tem oitenta Eu vou dividir ele em Seis partes Se fosse o círculo inteiro Seria dividido em doze partes Dividir em seis Vou dividir em seis Porque é mais fácil Pra demonstrar Pego o raio aqui Inverto Passo um corte aqui Outro corte aqui Agora eu vou desse Fui nesse aqui Agora eu vou nesse ponto aqui Vou dividir em normal Em doze partes Como é metade Só vou dividir em seis Aqui Agora eu vou fazer a mesma coisa Que aquele maior ali Agora eu vou ligar Esses pontos aqui Eu vou ligar Reto aqui pra cima Não vou ligar direto assim Ligo reto Da hora que chega Nessa linha aqui Eu ligo naquilo lá Tchau 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 Eu vou ligar aqui Nesses outros pontos aqui Bom, agora eu vou abrir meu compasso Eu vou numerar esses pontos aqui Pra Pra não dar confusão Vou colocar aqui Vou colocar pra lá dentro Um Dois Três Quatro Tá pegando aqui Esse aqui também Não, vou dar melhor Mas assim Um Dois Três Quatro Agora eu vou precisar Num compasso maior Aqui Vou colocar minha ponta Seca em A Dá pra ver Eu vou Colocar Ponta do grafito Ou a ponta da caneta Ali no meu caso Em um ali Dá pra ver Nessa linha aqui Corta essa linha Cortando Semicírculo No começo Semicírculo Aqui assim Fazer uma linha Que vai até Na borda da Semic Pronto Como eu dividi Esse aqui em doze Eu vou ter que dividir Eu vou começar a dividir Esse Corta de círculo Que eu fiz aqui Em doze também Então eu vou ter que pegar Essas divisões Menores Que é a parte menor Claro Vou pegar uma das divisões Ali Estância de mais As divisões Eu vou começar a numerar De baixo Pra cima Não de cima pra baixo De baixo pra cima Vamos apertar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Esse aqui vai ser um meio Vou fazer um Círculo aqui com o lápis E começa a cantar de novo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Bom Depois de feito isso Eu vou Ligar esses pontos Aqui Das divisões Aqui No ponto A Nesse ponto aqui E Tchau Vou fazer essas linhas passando aqui, mais ou menos da altura dessa linha aqui essa linha de centro aqui eu vou fazer a diferente para poder visualizar onde ela está vamos fazer assim tem que ficar bem certinho pegando as duas pontas senão ela vai abrir muito lá no final pronto agora com o meu compasso de novo vou pegar vou abrir na linha 1 aqui embaixo eu vou abrir na linha 1 só que lá em cima só que onde ela está nos cruzando aqui a linha vem daqui da 1 e para bem aqui ó um pouco para baixo do meio então ali que eu vou marcar ali que eu vou fechar meu compasso eu vou pegando a linha aqui que já está marcado olha o caramba aqui agora eu vou pegar a linha 2 vou pegar a linha 2 vou pegar a linha 3 aqui ó finalmente a linha 4 agora a partir do ponto do meio aqui que eu sei que ele é aqui né que está marcadinho bom depois que eu achei todas as linhas ali eu vou numerar elas vou colocar aqui essa linha é a linha 1 essa linha 2 essa linha 3 essa aqui é a linha 4 e aqui essas linhas aqui eu vou numerar da seguinte forma para não se perder vou pegar no meio e vou começar numerar assim aqui no meio no meio vai ser a linha 1 aqui é 2 3 4 chegou no 4 eu começo a regredir de novo 4 3 2 1 aqui é da mesma forma já tem 1 no meio 2 3 4 eu começo a regredir 3 2 1 ah mas por que isso? porque os ligamentos que eu vou fazer vai ser a seguinte vai ser linha 1 1 com 1 o 2 com 2 o 3 com 3 4 com 4 daí o 3 com 3 o 2 com 2 e o 1 com 1 então eu vou fazer isso aqui ó então eu vou ligar ali pra vocês 1 com 1 1 com 2 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 não 2 com 2 agora 3 com 3 vai ficar aqui então eu ligo lá vou ficar vou ficar meio torto aqui vou ficar meio torto aqui porque eu tô meio torto aqui 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 4 com 4 aqui embaixo então eu ligo ali ok ok agora o 3 com 3 de novo aqui eu ligo aqui vou subindo 2 com 2 vai ser aqui aqui e 1 com 1 aqui em cima no meio ficou meio torto ali depois eu arrumo só pra vocês sabendo isso tem que ligar 2 com 2 aqui aqui 3 com linha 3 vai daqui ligo aqui de novo 4 com 4 aqui embaixo daí volto 3 com 3 vou tirar a mão o 2 com 2 vai dar aqui e finalmente o 1 com 1 vai dar aqui em cima essa desligação ficou meio torto aqui mas eu depois eu arrumo importante sabendo que eu tenho que ligar os pontos que vai ficar desse jeito aqui então eu vou recortar ele arrumar claro, essa linha que tá do torto vou recortar e eu vou ver como é que ficou bom, ele ficou assim depois de recortado só dobrar ele aqui eu vou colar aqui com a fita ó, ficou assim depois de colado com a fita ficou bonitinho né você viu que ele ficou bonitinho aqui ó ficou desse jeito você viu que a emenda dele ficou nessa ficou bem aqui, ficou na parte maior porque eu comecei assim eu comecei do meio comecei a numerar no meio com 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 pra um lado e pro outro se eu tivesse começar a numerar com 4 no meio 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 essa emenda aqui que ficou nessa parte maior ela ia ficar nessa parte menor aqui então daí você que escolhe você quer ver o que você acha que fica melhor vamos ver a medida dele aqui tinha que ficar com 50 né vamos cobrir colocar no 200 aqui 250 opa 250 aqui não vai dar pra medir mais ou menos vamos ver 280 vai ficar com 80 tô começando no 200 280 e é isso aí valeu